Como é que começou esta aventura pelo Youtube? No Youtube eu via outros e sentia-me capaz de fazer também. E como eram Youtubers que me entretiam a mim, então também comecei a entreter os outros. E já há 4 anos que faço isso e para mim é uma paixão todos os dias. Quem é que tem a nossa notinha extra pessoal deste dia? Vamos continuar aqui a nossa série de Pokémon Go! Há muita variedade no canal, desde vários jogos competitivos, que é o que eu mais prefiro, é jogar competitivamente. Desde livestreams e interagir com inscritos. Olha, olha, já está. Agora vamos ter que matá-lo mais uma vez para que podamos ficar nós com um ginado. Reviews de produtos que é para vos aconselhar a quem me segue. Em termos de desenho da caixa, melhorou-vos. Não gosto daqueles radios que têm que ir com a parte maior aqui da cidade. Gosto que elas são assim que estão para as duas mãos. E tu fazes quantos vídeos? Tu publicas quantos vídeos por ti? Antigamente eu comecei com 1 por semana, 3, 1 cada dia, 2 cada dia e este ano, em 2016, comecei a entrar com 3 vídeos por dia e 4 ao fim de semana. A primeira forma de apanhar Pokémon é a que eu e o meu pai fizemos, que é andar por aí. Não, chora! Não! Icones, não tinha nenhum ícones. É novo este. Ok, CP784 é uma boa surpresa. Isto aqui já está bom. Quando comecei, nunca pensava que fosse para tanta gente. Era tipo as 50 pessoas. Quando tive 50 subscritores, eu fiz a maior festa do mundo. E se vocês gostam, façam o que gostam e virtam-se acima de tudo. Grande Ronaldo, caraças! Ronaldo a dar gol da vitória, mano!